Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática, parte 2, questões da banca RBO, assessoria pública e projetos municipais. Questão que foram propostas no concurso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, cargo agente de manutenção civil. Lembrando a todos que as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Jaú, Estado de São Paulo, que será a responsável a banca RBO, as inscrições encerram-se no dia 19 de abril de 2024. Provas marcadas conforme edital para o dia 12 de maio de 2024. Portanto, continuem no meu canal, acessem a playlist RBO e fiquem conhecendo o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download das provas realizadas pela banca RBO, edital do concurso para a Prefeitura do município de Jaú, São Paulo, e também a playlist com videoaulas da banca RBO. Então, vamos para a segunda parte, constando 15 questões da banca RBO. Questão número 36. Mariuda montou uma tabela do gráfico para transporte público no primeiro trimestre do ano de 2017. A partir das informações constantes no gráfico, pode-se afirmar que... Então, veja, nós temos aqui uma coluna, um gráfico de coluna. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos para os comentários. O gasto total de Mariuda, conforme o gráfico de colunas, foi R$ 180,00 no mês de janeiro. Fevereiro, R$ 210,00, mais R$ 240,00, mais R$ 225,00, mais R$ 230,00, mais R$ 250,00, que dá um total de R$ 1.335,00. Portanto, já eliminamos essa primeira alternativa, que diz que o gasto foi de R$ 1.435,00. Observando o gráfico, também já eliminamos a alternativa B, que diz que o mês de maio foi o segundo com maior gasto. Falso. Então, riscamos. O aumento de março, em relação a janeiro, então, março nós temos aqui gasto de R$ 240,00, janeiro R$ 180,00, então, o aumento foi de R$ 60,00. Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra C. E, em comparação do mês de janeiro e março, o gasto de Maurilda tiveram um aumento de mais de R$ 50,00. Deu R$ 60,00, portanto, é exatamente a correta. Questão 37. Na casa da Rabeca, o gasto diário de água com descargas corresponde a 3 oitavos da capacidade da caixa d'água. Com a troca por descargas mais econômicas, esse consumo passou a ser um quarto da capacidade da mesma caixa d'água. Logo, o percentual da capacidade da caixa d'água economizada com esse, a troca foi de tantos porcento. Então, vejam. Supondo, como nós não temos aqui a capacidade da caixa, eu vou dar um valor arbitrário. Vou colocar aqui 120 litros. Consumo com descarga antiga. 3 oitavos de 120. 3 vezes 120, dá 360, dividido por 8, 45 litros. Após a troca da descarga mais econômica, ela gastou um quarto de 120. Portanto, 120 dividido por 4, 30 litros. Portanto, houve uma economia de exatamente 15 litros. Ele quer saber em porcentagem. Quando nós queremos calcular porcentagem em relação ao inicial, não temos necessidade de utilizar a regra de 3 simples. Basta fazer a razão do, no caso aqui, litros economizados em relação ao anterior. Então, nós temos aqui, ao anterior não, ao total da caixa d'água. Em termos de porcentagem, multiplicamos por 100, que dá exatamente 12,5%, alternativa a letra B. Questão número 38. Giovana, Marcela e Zoraide compraram juntas um bilhete de rifa que dá um prêmio de 13 mil reais. Na compra do bilhete, Giovana colaborou com 10 reais. Marcela com 15 reais e Zoraide com 25 reais. Sabendo que o combinado foi que cada uma receberia uma quantia proporcional ao dinheiro gasto, com o bilhete seja premiado, o valor de Marcelo receberia, desde que fosse premiada. Então, vejam, é a questão da constante de proporcionalidade K. Então, vamos lá. Giovana recebe 10K, uma vez que ela contribuiu com 10 reais. Marcela 15K, Zoraide 25K. Para saber o valor da constante K, basta somar 10K mais 15K mais 25K, igual a 13 mil reais. Somando aqui, temos exatamente 50K, que é igual a 13 mil reais. Portanto, a constante de proporcionalidade será 13 mil dividido por 50, que dá exatamente 260 reais. Logo, a quantia que Marcelo receberia se o bilhete fosse premiado vai ser 15 vezes 260, que dá exatamente 3 mil e 900 reais, letra B. Questão número 39. No mês de abril de um determinado ano, o bilhete de integração ônibus, metrô, trem, passou de 5 reais e 92 centavos para 6 reais e 80 centavos. Então, o percentual de aumento foi de, aproximadamente, questão semelhante à questão que nós resolvemos na tela anterior. Então, vejam. O aumento... Antes, um comentário. Questão recorrente em concursos públicos. Sempre temos questões desse tipo. Então, vejam. O aumento em reais foi de 6,80 menos 5,92. Então, houve um aumento de 88 centavos, que representa quantos por cento em relação ao preço antes do aumento. Não precisa fazer regra de três simples. Basta fazer a razão do preço do valor em reais. Aumento dividido pelo valor antigo. 0,88 dividido por 5,92. Dá aproximadamente 0,1486. Multiplicando por 100, aproximadamente 14,86 por cento, letra D. E, questão 40, Esther utiliza diariamente o trem para ir de sua casa para o trabalho. Ela sabe que, de segunda a sexta, os trens passam de 7 em 7 minutos. Ela costuma pegar o trem que passa às 7 horas da manhã. Certo dia, ela acordou atrasada e pegou o trem do primeiro horário, depois das 9 horas. Ou seja, 120 minutos depois. Assinale a alternativa que apresenta o horário que Esther pegou o trem. Observe. Depois das 9, 120, mas o trem passa de 7 em 7 minutos. Então, nós temos o seguinte, o trem se passa de 7 em 7 minutos, ele passa em tempos múltiplos de 7. 14, 7, 14, 21, 28, 25. O último múltiplo menor que 120 minutos é 119 minutos, que é exatamente 17 vezes 7. Então, 119 minutos é múltiplo de 7. É o último menor que 120. Somando mais 7 minutos aqui, eu tenho exatamente o tempo, o primeiro trem que após 9 horas. 126 minutos, que é 2 horas e 6 minutos. Então, Esther pegou o trem, exatamente 2 horas e 6 minutos depois das 7. Logo, exatamente 9 horas e 6 minutos. Questão 41. Foi montada uma maquete ferroviária na escala 1 por 870. Questão de escala também muito recorrente em concursos públicos. Lembrando que aqui é de 1 centímetro para 800 centímetros no original. Maquete original. Então, o comprimento de 452,40 metros da ferrovia corresponde na maquete quanto centímetro? Então, nós temos assim. Maquete dividido pelo real é de 1 para 870. Cada 1 centímetro, 800 centímetros no real. Portanto, x sobre 45.200, uma vez que aqui está em metros e a escala em centímetros, eu devo multiplicar isso aqui por 100, que dá exatamente 45.200. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 870X igual a 45.240. Dividindo isso aqui, eu tenho exatamente 52 centímetros na maquete. Letra D. Questão 42. Vanessa aplicou um determinado capital à taxa de juros simples de 0,85. A banca RBO e a banca Indepac e aplicativa, eles têm esse costume de colocar a taxa sempre menor que 1%. Então, 0,85% ao mês, durante dois anos. Verificou que o mesmo produziu R$ 1.632 de juros. Qual o valor do capital? Lembrando, eu tenho que transformar esses dois anos aqui em 24 meses, uma vez que a taxa é mensal. Então, vejam. Juros simples, 0,85% ao mês. Juros de R$ 1.632. Tempo, dois anos, 24 meses. Quero saber o capital. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Vou transformar esse 0,85 em forma de fração, com o denominador 100. Então, o capital, vezes 0,85 sobre 100, vezes 24, igual a R$ 1.632. Vou passar esse denominador 100, multiplicando aqui. Assim, já tiramos o denominador 100. Então, vai ficar multiplicando 0,85 por 24, dá 20,4 vezes o capital, igual a R$ 163.200. Portanto, o capital aplicado vai ser R$ 163.200, dividido por 20,4. Efetuando essa divisão, encontramos exatamente R$ 8.000. Letra D. 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 43. Após o aumento de 18,46. Uma outra questão de porcentagem, bem recorrente em concursos públicos. Após o aumento de 18,46%. Veja novamente, a taxa aqui com o número decimais. O bilhete único do metrô, 3, e o ônibus, passou a custar R$ 3,85. Então, antes do reajuste, o valor do bilhete único em reais era. Então, veja, esse valor aqui, de R$ 3,85, representa o 100% mais o aumento. Portanto, representa 118,46%. Então, vamos fazer a razão do preço atual do bilhete, dividido pela porcentagem, que é 118,46. Isso aqui vai dar em forma decimal, não precisa fazer regra de três simples. 0,0320. Multiplicando por 100, 3,5% de aumento, letra... Aumento não. Preço antes do aumento de 18,46. Questão 44. A lona em forma de um losango cobre, um vagão ferroviário. As medidas adiagonais desse losango medem 18 metros e 20 metros. Qual que é a área dessa lona em decímetros quadrados? Então, muita atenção. Então, o que é um losango? É esta figura, onde os quatro lados aqui têm medidas iguais. Eu tenho a diagonal menor, a diagonal maior. A diagonal menor mede 18 metros. Como aqui pedem decímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, multiplicando 18 metros vezes 10, eu tenho exatamente 180 decímetros. A diagonal maior mede 20, multiplicando por 10, eu tenho 200 decímetros. A área de um losango, lembrando, é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Substituindo, 200 vezes 180, dividido por 2. Simplificando, 200 vezes 90, 18 mil decímetros quadrados, letra D. Questão 45, com velocidade média de 20 quilômetros por hora, Natália foi de trem da cidade A para a cidade B em 50 minutos. Então, nós temos aqui um problema de regra de três simples, velocidade e tempo. Questão recorrente, cuidado. Se o percurso de volta foi feito em 40 minutos, a velocidade média na volta em quilômetros quadrados foi aproximadamente. Lógico, se diminuiu o tempo, a velocidade tem que ser maior. Então, vejam, para fazer o mesmo percurso. Velocidade e tempo, 70 quilômetros, 50 minutos. Portanto, X, velocidade, 40 minutos. São grandezas inversamente proporcionais. Diminuiu o tempo, aumenta a velocidade. Quando as grandezas são inversamente, não precisa fazer a proporção. Faz direto. Quarenta vezes X é igual a 70 vezes 50, 3.500. X, 3.500 dividido por 40. Efetuando essa divisão, dá X igual a 87,5 quilômetros por hora, letra D. E, questão 46, sabendo que um metro cúbico tem mil litros, podemos afirmar que em um hexaedro regular de aresta 0,8 decímetros, cabe. Lembrando que o hexaedro é um cubo de aresta 0,8 decímetros. Todas as quatro arestas, todas as oito. Doze arestas têm a mesma medida. O volume é A ao cubo. Como aqui tenho 8 decímetros, então vai ficar 0,8 elevado ao cubo, 0,512 decímetro cúbico. Vejam. Um metro cúbico tem mil litros. Portanto, um decímetro cúbico, ou seja, um cubo de 10 centímetros, cabe um litro. Portanto, aqui eu vou ter exatamente 0,512 litros, que é a alternativa letra E. Questão 47. Hoje, Marcela tem a quantia de R$ 1.400. Sua amiga Alessandra tem R$ 1.850. A partir do próximo mês, Marcela ganhará R$ 50,00 por mês. A Alessandra, R$ 35,00 por mês. Para juntarem aos valores que já possuem. As duas amigas terão a mesma quantia após quantos meses? Então, vamos colocar aqui o tempo, que seja N. N meses. Para que os valores sejam iguais. Então, R$ 1.400,00, Marcela, mais R$ 50,00 por mês, vezes N, é igual a R$ 1.850,00, mais R$ 35,00, porque aqui está dizendo que as quantias deverão ser iguais para uma determinada quantidade de meses. Então, R$ 50,00, passando para cá, fica R$ 50,00, menos R$ 35,00, menos R$ 1.850,00, menos R$ 1.400,00. Então, eu tenho 15N igual a R$ 450,00, N, R$ 450,00, dividido por 15N, R$ 30,00, ou seja, após 30 meses, Marcela e Alessandra terão a mesma quantidade. Letra C, D. Questão número 48. Marcos fez uma viagem de 1.210 km, sendo 5 onzeavos de carro. Dois quintos do resto. Olha a questão recorrente em concursos públicos. Eu fiz uma videoaula recentemente da Fundação Funesp, com a questão bem semelhante. Cinco onzeavos de carro, dois quintos do resto de trem e os demais quilômetros de avião. Assinale a alternativa que apresenta a distância que ele percorreu de trem. Aqui a questão fica mais simples, porque eu já tenho o total da viagem de Marcos. Então, vejam. Percurso de carro, cinco onzeavos de 1.210. Multiplicando isso aqui, dá seis mil e cinquenta dividido por onze, que dá 550 quilômetros de carro. Portanto, restaram 1.210 menos 550, seiscentos e sessenta. Ele percorreu isso aqui de avião. Portanto, dois quintos de seiscentos e sessenta, dois vezes seiscentos e sessenta, mil trezentos e vinte, dividido por cinco, duzentos e sessenta e quatro. Portanto, ele percorreu mil duzentos e dez, quinhentos e cinquenta de carro, duzentos e sessenta e quatro quilômetros de trem. Esse restante aqui, ele percorreu de trem. Então, vejam. Ele percorreu, deixa eu colocar aqui, e os demais quilômetros de avião. Então, no caso aqui, vamos consertar aqui, que esse valor aqui é o percurso que ele fez de avião. Então, ele percorreu, quinhentos e cinquenta de carro, duzentos e sessenta e quatro de avião. Ou melhor, vamos, vamos voltar aqui. Esse valor aqui é de trem. Ele quer saber o avião. Então, está correto. Mil duzentos e dez, menos quinhentos e cinquenta, menos duzentos e sessenta e quatro, dá trezentos e noventa e seis quilômetros, letra E. Questão número quarenta e nove. Observe as seguintes afirmações. Vejam. Larissa, Malu e Rita jogam vôlei, futebol e basquete. Não, respectivamente, nessa ordem. Sabe-se que a mais alta joga basquete. Larissa é mais baixa que Malu e mais alta que Rita. Rita não joga vôlei. considerando que todas essas informações aqui no caso, essas três aqui, são verdadeiras, é correto afirmar que. Então, vejam. Vamos primeiramente colocar em ordem de altura. Vejam. Então, nós temos aqui, com esta informação aqui, do meio, Larissa é mais baixa que a Malu, e é mais alta que Rita. Então, nós concluímos que Rita é a mais baixa. Larissa é mais alta que Rita e mais baixa que Malu. Então, esta é a ordem. Rita é a mais baixa, Larissa a do meio, Malu a mais alta. A mais alta joga basquete. Portanto, Malu joga basquete. Rita não joga vôlei. Aliás, aqui já posso riscar, então, essa última alternativa. Rita não joga vôlei. Se Rita não joga vôlei, Malu joga basquete, então, Rita joga futebol. Restou para Larissa jogar vôlei. Malu não é a mais alta. Falso. Ela é a mais alta. Larissa não joga futebol. Realmente, ela joga vôlei. Portanto, é a verdadeira letra B. Questão 40. Ou melhor, questão 50. Assinale, analise os números dispostos na tabela abaixo 3, 5, 8, 13, 21, X. Segundo o padrão lógico estabelecido, assinale a alternativa que apresenta um possível valor de X. Significa que tem outros. eu descobri um que provavelmente é a alternativa correta. Então, veja, de 3 para 5 somamos 2. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. Então, soma sempre o anterior e dá o posterior. Então, 3 mais 5 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. Portanto, o próximo valor logo X vai ser 13 mais 21 34 letra B. Então, estas foram as 15 questões restantes da banca RBO. Se você gostou, inscreva-se no meu canal. Lembrando que os conteúdos de matemática, ensino médio, ensino superior são idênticos para o concurso da Prefeitura Municipal de Jaú. Resolução de situações problema, números inteiros, operações, propriedades, múltiplos e divisores, números racionais, operações e propriedades, razões e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples, não tem regra de 3 composta, muita atenção, porcentagem, juros simples, não tem juros compostos, sistema medida legais, conceitos básicos de geometria, área e volume, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, raciocínio lógico. Se vocês observarem, as questões que nós comentamos estão todas em cima desses conteúdos, então, muita atenção. Lembrete, as bancas RBO, Indepac e aplicativa são mantidas pela mesma mantenendora, portanto, assistam as playlists das três bancas do meu canal. Gostaram? Façam inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das bancas RBO, Indepac e aplicativa para concursos públicos. Se você gostou, dá um like. Continue no canal, clique nas playlists RBO, Indepac e aplicativa. E se você tem a oportunidade, divulga o meu canal compartilhando as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer colaborar monetariamente é clicar no link Valeu Demais com qualquer valor. Um grande abraço e até as próximas.